São muitas as igrejas do Brasil dedicadas a São José. E em Belo Horizonte existe a bonita igreja de São José que foi levada a santuário e que é cuidada pastoralmente pelos missionários redentoristas. E lá está o nosso querido irmão Alain, que traz como estão acontecendo hoje as celebrações no dia de São José e a grande mesa solene que acontecerá hoje à tarde às 18 horas. Bom dia, irmão Alain. Tudo bem? E como que está a festa de São José em Belo Horizonte hoje? Bom dia pra você, querido Padre Camilo. Bom dia, Letícia. Bom dia, Juninho. Bom dia, devotos da Mãe Aparecida. Pois é, Padre Camilo, estamos celebrando hoje a glória com toda a igreja de São José, o esposo da Virgem Maria, o pai adotivo de Jesus, o padroeiro da Igreja Universal, patrono também da nossa congregação, né, Padre Camilo? E como vocês podem ver, gente, essa belíssima igreja aqui no centro da capital mineira, o santuário dedicado a São José, com esses devotos que hoje muitos estão passando aqui pelo santuário para rezarem, fazer os seus pedidos, nós podemos contemplar um belo horizonte. É, São José, nosso pai, e como o Papa Francisco também, naquela belíssima carta apostólica dirigida a toda a igreja, pede, nós queremos ter o coração deste pai. Pra gente conhecer um pouco mais dessa história, saber da importância desse santuário, localizado bem aqui no centro da capital mineira, e muitas são as pessoas, e o Padre Camilo que estão passando por aqui hoje, dizendo, nós acompanhamos a TV Aparecida, manda um abraço pro Padre Camilo, nós somos da família dos devotos, graças à família dos devotos, nós estamos aqui, e hoje vamos demonstrar essa manifestação de fé e devoção para todo o Brasil, seis horas da tarde, com a celebração da Santa Missa. Obrigado, família dos devotos, bênçãos de São José para vocês, especialmente os devotos que são membros da nossa família, aqui da capital de Minas Gerais, da grande região metropolitana de BH. Mas quem vai conversar conosco é o nosso querido confrade, Padre Camilo, o missionário redentorista, o Padre José do Carmo Zambon. Nós o conhecemos entre nós como Padre Zambon. Padre Zambon já foi parco dessa igreja de São José por nove anos. Padre Zambon atualmente é o nosso ecônomo regional da província Nossa Senhora Aparecida. Pensando aqui no Padre Zambon agora, eu quero dar um abraço e cumprimentar todos os Josés, Maria Josés, José Finas. Então, esses cumprimentos para você também, Zambon. Bom dia. Bom dia, obrigado aqui. José do Carmo, olha que chique, não é? Obrigado pelo cumprimento aí. Então, irmão Alain, eu acho que o nosso santuário, nós estamos ainda acostumando a chamar de santuário, porque por muitos anos era a Igreja São José. Então, está pegando agora no meio do nosso povo, frequentadores aqui, esse novo nome, Santuário São José. E que traz com certeza uma simbologia bastante diferente, bacana, para a gente poder aprofundar e entender então aí a nossa caminhada como seguidores de Jesus, não é? Tendo aí, por exemplo, a figura de São José, que para mim ela encanta e atrai as pessoas. por causa, penso eu, pode ser uma coisa meio superficial do que vou dizer, mas por causa da missão de São José, que era cuidar do projeto de Deus. E quais eram os projetos de Deus naquela época para São José? Jesus e Maria. Então, eu penso que isso provoca nas pessoas esse sentimento, essa vontade de fazer o mesmo, cuidar das pessoas. Eu acho que isso é um ponto interessante da gente poder pensar, não é? E vamos descobrindo isso na caminhada que fazemos, não é? Aqui no nosso Santuário São José, isso vai ficando evidente, as pessoas, por exemplo, elas vêm para o Santuário ou para a Igreja São José, independente da comunidade redentorista que aqui está. Eu acho que isso é bacana e interessante. Isso vai mostrando que a missão nossa como redentorista, eu acho que ela está sendo, de certa forma, bem feita. Então, cuidar do projeto de Deus. E aí a gente vai descobrindo, não é? Qual é o projeto de Deus para mim e para cada um de nós, não é? Por exemplo, alguns em missão mundo afora. Outro, cuidar dos idosos, dos doentes, das pessoas de rua, os vulneráveis. Então, acho que é a missão. A gente precisa ir descobrindo isso na nossa caminhada de fé que vamos fazendo. E, claro, fazendo isso junto com os missionários redentoristas que, de certa forma, carregam uma boa bagagem nesse sentido. Eu acho que a missão, ela tem tudo para dar certo. É verdade, Padre Zambou. E nós estamos celebrando 120 anos de que começa toda a história dessa igreja. Em 1900, foi quando o Bispo de Mariana... Gente, Belo Horizonte tinha 14 mil habitantes, apenas uma paróquia. O Bispo de Mariana falou, vou chamar esses redentoristas. Esses homens são bons, são missionários, sabem mexer com o povo para fazer esse atendimento pastoral, essa acolhida, a celebração dos sacramentos que, diariamente, são realizadas aqui nessa igreja São José. E aí, os redentoristas holandeses chegaram aqui, essa história continuou. E o que mais te chama a atenção no trabalho pastoral aqui, Padre Zambou? E tem algum testemunho de algum devoto que marcou a sua caminhada vocacional também? Irmão Allan, veja só, o santuário, ou a igreja e o santuário, desde que os redentoristas começaram por aqui, como você mesmo já mencionou, uma das marcas, a acolhida do povo, o atendimento que nós aprendemos, e estamos aprendendo, porque cada geração é diferente, a gente está aprendendo sempre a acolher as pessoas. E eles, a gente escuta muito, e o pessoal sai de bairro distante aqui do centro, para vir para cá, porque aqui a gente sente acolhido, a gente gosta daqui, é uma igreja que está no centro, perto de uma avenida dessa, que é uma das principais da cidade, e lá dentro não tem barulho, praticamente. É um silêncio, é um lugar gostoso para estar, de fato, para encontrar-se com Deus e com a própria pessoa, você tem que entender. Então, marca muito para mim, todos os lugares que eu passo, e aqui, principalmente, a acolhida que o pessoal repete constantemente nos encontros que a gente tem por aí, de atendimento, seja de confissão, de orientação espiritual, essa acolhida, eu acho que é uma marca que nós carregamos, e a gente não pode perder isso nunca, nunca. E essa acolhida aqui é muito alegre, que é muito fraterna, Padre Zambon, nós queremos agradecer muito você, a nossa comunidade redentorista aqui, por essa acolhida à TV Aparecida, e claro, a todos os devotos de Nossa Senhora, espalhados pelo Brasil, que hoje, seis horas da tarde, ao vivo, direto aqui do Santuário São José, vão acompanhar essa festa bonita. Padre Zambon, eu já tive o privilégio de estar aqui de outras vezes, e verdade, essa das principais avenidas que você fala, a Avenida Afonso Pena, né? Essa é a Afonso Pena, ela encontra logo aqui à frente, menos de 500, 600 metros, com a outra avenida, que são as duas principais, que é a Avenida Amazonas. Então, nós estamos no coração de Belo Horizonte, Praça 7, como a gente chama, é aqui. Nós estamos nesse local. Então, por estarmos no centro, eu acho que isso traz uma missão também de aprendizado para todos nós, porque o povo que nós temos aqui, podemos assim dizer, no Santuário São José, é um povo passante. Tanto é que, de certa forma, a gente vai encontrando, se é que eu posso dizer isso, algumas dificuldades, por exemplo, para algumas pastorais, movimentos, porque como é que eu vou fazer um encontro à noite, por exemplo, quando os ônibus já diminuem, ou às vezes nem tem ônibus, o pessoal volta lá para os bairros das beiradas da nossa cidade. Então, é um aprendizado constante. E a gente precisa estar atento a essa movimentação, precisamos estar. Eu acho que, como redentorista, aprendendo a ser redentorista cada vez mais, nesses tempos aí que são diferentes de 20, 30, 50 anos atrás, não é? Nós vamos somando forças para a missão, né, Padre Zambon? É interessante que é isso mesmo. Estar numa região, olha o movimento, e a hora que você entra no Santuário, esse lugar de paz, esse oásis, né? O Santuário é uma casa de oração, que a gente vem crescer na fé, pedindo a proteção de São José. E quando você falava desse cuidado de José, que ele teve ali com a Sagrada Família, com Jesus, com Nossa Senhora, tenho certeza também que a gente vem aqui pedir esse cuidado de José, o colo paterno de José, para a gente pedir um coração igual ao de São José. E também, né, Padre Zambon, a gente vem assim ser cuidado. Esse ano, vocês escolheram como tema bonito para a novena e festa, que desde o dia 10, na celebração das 6 horas da tarde, está tendo a novena, hoje concluindo com a festa. E o tema São José, guardião das famílias, reconstrói o nosso lar. É uma forma de cuidado do pai José. Eu acho que dentro desse contexto que você fala, dessa pergunta, eu penso que nós também estamos aprendendo de novo, né, com São José, nesse tempo pós-pandemia. Saímos da pandemia, agora entramos quase que numa pandemia ou endemia, que nome pode dar para a questão da dengue, de chikungunya, essas coisas todas, né? E estamos infestados disso também. Então, quer dizer, olha o cuidado, não só na questão, na dimensão espiritual, religiosa, mas também, digamos, humana com as pessoas. A gente tem esse cuidado. A gente vê pouca gente, por exemplo, hoje eu vejo com máscara, por exemplo. Talvez que essa movimentação toda lá dentro poderia ter tido uma orientação, a gente poderia ter dado isso, mas vamos aguardar para ver como é que fica. Mas eu penso em esse cuidado com São José, a gente precisa tê-lo, porque veja, me chama a atenção, o irmão Alain, se a gente olha a figura de São José, ele foi uma pessoa que aprendeu a escutar. A arte da escuta nele foi fabulosa e nós também precisamos escutar. Depois, assim, em algumas passagens, em alguns sonhos que o texto sagrado fala dele, ele acorda, levanta e vai. Eu acho que são palavras provocadoras para nós. Eu acho que nas situações que a gente vive hoje e em todos os momentos, como é que a gente está acordado para a nossa realidade? Como é que a gente levanta, põe-se a caminho, vamos fazer, vamos ajudar, vamos dar contribuição? Porque só acordar e olhar e não fazer nada, eu penso que a gente está falhando, não só com o evangelho, mas com a nossa missão de redentoristas, missionários que somos, não é? Então, para mim, essas palavras, elas são muito interessantes e provocadoras. A arte da escuta, o acordar, o levantar-se, põe-se, vai. Lembra, vai para o Egito, querem matar o menino. Volta do Egito, acorda, levanta e vem. Então, acho que são palavrinhas, pode ser simplórias e tudo, mas provocadoras, eu penso. Muito, gente. Quantas virtudes nós podemos aprender de São José, para que a gente viva a alegria da santidade. Esse é sempre o convite quando nós celebramos, ainda mais hoje nessa festa do glorioso São José. Padre Zambão, quero agradecer muito o seu carinho, a sua acolhida, a sua missão. Quero pedir que São José continue abençoando a todos, abençoando a nossa comunidade aqui, abençoando o Ministério do Padre Zambão. Zambão, quarta, quinta-feira, 25 anos de padre. Amém. É isso mesmo. 25 já. Meu Deus do céu. Passa rápido, não? Misericó. Embora eu já entrei como vocação adulta, hoje se chama vocação adulta, né? Na minha época, falava, não falava esse nome, tá? Mas, estamos aí. Acho que é missão, é missão. Descobri a minha missão. Como o José descobriu qual era a missão dele no projeto de Deus, eu vim descobrir a minha um pouquinho mais tarde. Mas, fiz muito trabalho nas comunidades da época, antes de entrar para a Congregação Redentorista. Então, é missão. Tô dando uma continuidade à minha missão, que eu fui descobrindo, lá no meu interior do Espírito Santo. Parabéns por essa missão. Parabéns pela sua vida, sua vocação. O Padre Zambão, que vai celebrar também o seu jubileu de prata, 25 anos de sacerdócio, nesta semana. Padre Zambão, quero que a gente encerrar esse momento, que você deixe um agradecimento a toda a nossa família dos devotos. Faça um convite para quem está em casa, quem está aqui pertinho de nós. Muita gente mesmo falando. Olha, eu acompanho a TV Aparecida. Eu sou aqui de Belo Horizonte. Tô vindo aqui dar um abraço em vocês. E eu quero que você deixe esta bênção para todo mundo que está nos acompanhando agora. Então, acho que a bênção, primeiro, é cada um de nós que está aqui presente, né? As pessoas que estão vindo para o santuário. E essa generosidade que o nosso povo tem. Quando eles vão percebendo a acolhida, o tratamento que recebe, o povo é generoso. Então, acho que essa generosidade do nosso povo é algo que a gente fica se perguntando. Você está entendendo? Como pode? A gente vê pelo estilo, pelo modo das pessoas, mas é de uma bondade que encanta. E eu acho que isso é bênção para nós, para nós, entendeu? Que temos aí as nossas oportunidades, né? Seja de estudo, de viajar, como vocês vieram. Saíram de Aparecida com todo esse aparato para transmitir esse momento aqui do santuário. Então, para mim, isso é bênção. E penso que Deus, com certeza, olha isso com carinho. O que cada um faz, por exemplo, num momento como esse, que as pessoas são motivadas a isso. É bênção de Deus isso para todos nós. Amém, que assim seja, que assim se realiza. Muito obrigado, Padre Zambon. Ele é o nosso ecônomo regional aqui da província Nossa Senhora Aparecida, trabalhando aqui também na Igreja de São José, neste belíssimo santuário no centro da capital mineira. Logo mais seis horas da tarde, ao vivo, pela TV Aparecida. Você vai celebrar conosco esta festa, que será presidida pelo nosso querido Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é o arcebispo metropolitano aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a gente agradece você que é da família dos devotos. Graças à sua generosidade, nós podemos estar aqui, podemos seguir em frente no nosso trabalho de evangelização, no nosso trabalho missionário. Juninho, Letícia, Padre Camilo, para todos que estão acompanhando o nosso programa, bençãos de São José para vocês e para as suas famílias. Amém. Amém. Obrigado, irmão Alain. Grande abraço. Um abençoado dia de São José. Bonita festa aí no santuário. Transmita também um grande abraço aos demais confrades que aí residem e trabalham. Um dia feliz. Transmissão ao vivo hoje, então, na missa de São José, direto do santuário de São José, em Belo Horizonte. E vamos... E vamos...